E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Black Ops 3. Nesse vídeo, galera, a gente vai jogar com a LV-8 Basilisk, é uma arma automática, só que é o seguinte, você aperta, ela armazena o tiro e dispara em alta velocidade. É uma arma diferente, vocês não vão perceber muito, é mais quando você está jogando, né, em game. Se você estiver jogando com a arma, você vai sentir essa leve diferença. É um ou dois segundos depois que você clica que sai a bala. Aí você tem que segurar o tiro, é claro, né, segurar o botão, vamos ver se tem alguém aqui. Beleza, só toquei aí pra ver se tinha alguém. Vamos tentar rushando, buscando os inimigos. O amiguinho já tá aqui que eu nem vi, opa, tem um cara aqui. Cê é louco! Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Levei. O cara veio de 12 que nem louco. Então é uma arma um pouco difícil de se dominar, demora um pouquinho pra você pegar o jeito dela. Porque você já tem que entrar meio que num pre-fire, vamos dizer assim. E tem que pensar rápido, viu? O inimigo já puxa o gatilho e já joga a mira na direção dele, porque... Opa! Ela cospe bala, meu irmão. Corre, corre, corre. Viu? Ai, subi em cima do carro. Ela tem bastante bala, mas é complicado porque o recuo dela é um pouco alto. Nossa, chupou uma balinha aqui que é o Wilson. O recuo às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Em ambiente fechado, é ser complicado. Eu costumo fazer o seguinte. Quando eu vejo o inimigo, eu pulo. Que é o tempo de eu armazenar a bala e atirar no cara. Cara, bater o de frente com dois é complicado, velho. Complicado. Opa, tem cara aqui. Ah, sei que era inimigo. Vou soltar o Vant aqui. Vamos pegar nosso Care Package. Beleza, tem ninguém aqui. Eu gosto de usar o Care Package com o Vant, né? Que aí eu sei se tem algum inimigo chegando perto. É uma arma que você demora um pouquinho pra dominar. E muita gente vai achar que essa arma é horrível. Mas você vai liberando as paradas, vai pegando o jeito dela. Vou ver se... Calma. Você vê que ela é uma arma boa. Tem cara ali. Nossa, meu irmão quase foi pro saco. Quase fui pro saco. Não vou dizer pra vocês que ela é uma arma ótima. Eu não considero ela uma arma ótima. Tem um cara aqui, ó. Foi pro saco. Ela é muito boa pra você pular e atirar. É basicamente isso que eu faço. Vocês podem ver que eu tô pulando bastante. Principalmente quando eu vejo o inimigo de perto. O tempo que eu demorei pra sair a bala, mirar no cara, o cara foi e me matou. Vamos lá. Contra sniper não tem jeito. Tem que pular. Viu? O sniper pulou e atirou. Beleza. Ó. A sombra é a sombra do Vant, meu irmão. Esse jogo é bom, hein? Esse jogo é bom. Inimigues. Vamos chupar uma balinha. Como o recoil dela é pro alto. Então, é vertical. Totalmente vertical. É fácil a gente pegar o bagulho dela de HS. As camuflagens de HS. Eu achei fácil, cara. Não achei difícil, não. É o que eu falei pra vocês. Em ambiente fechado aqui, assim. Por isso que eu tô usando o estuprador. Porque eu sei que se tiver inimigo perto, eu uso o estuprador nele. E se for um ambiente aberto, eu pulo e atiro. É bem isso mesmo. Cara, aqui, ó. Ó. Complicado, velho. Já tive que ir atirando e segurar o botão. Não tem jeito. Essa arma é de dedão. Se eu paro de atirar e atiro de novo, ele vai armazenar de novo pra atirar toda vez. É isso. Então, não dá pra ficar dando cliquinho, entendeu? Atira e para. Atira e para, você perde muito tempo. É uns 4 segundos aí que você vai perder. E aí o inimigo tá com uma arma totalmente automática. Que já sai a bala na hora. Ele tem super vantagem. Ó. Tu viu o tempo, velho? Tu viu o tempo que demorou pra acertar o cara? Se ele tá de corpo a corpo ali, ele me matava. Cara, ali atrás, mano. O que esse cara tá fazendo, mano? Chupou uma balinha. Liberei o carregador estendido. Aí sim. Aí sim. A minha delícia. Imagina com carregador estendido essa arma, cara. Cê é louco. Cê já tem muita bala. Ataquei ali, mas... Tem cara aqui, ó. Matou o amiguinho. Esse aí tá ali. Não tá ali. Posso ruxar. Opa. Tem gente, tem gente. Tem gente. Tá aqui? Tomou. Ha, ha, ha. Vem, Vant. Vant delícia. Não tem ninguém. Posso ir. Tem cara aqui. Outro sapo. Tem outro cara. Eu juro que eu vi o Six Sense acendendo, cara. Tem ninguém. Posso soltar o K-Package. Vamos lá. Cara, então... Essa arma aqui é bem delicinha. Eu não achei ela super top, né? Mas é uma arma relativamente boa, né? É melhor do que a HG-40. Isso com certeza. Tô pensando em gravar vídeos diferentes agora de BO3, galera. Coloca nos comentários aí. Eu queria trazer vídeos já com a camuflagem. Sem pegar camuflagem gold, sabe? Diamante, dark matter. Cara, imagina ela de alta cadência. Eu nem sei se eu coloquei alta cadência, velho. Eu fiz a classe aqui rapidão. Nem liberei muita coisa também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que não deve ter ninguém aqui porque tem um amigo meu ali. Então eu tô pensando em trazer... Opa! Ó, pode ver que eu pulei. Eu pulei porque não dava tempo. Se eu fico parado, o cara me acerta na hora, entendeu? Tem que ser assim. Viu o cara de frente, pula e puxa o gatilho. Puxa. Já clica mesmo. Porque essa arma aqui é bem complicadinha. Pra vocês que estão assistindo, pô, parece besteira, né? Parece que o Hatch tá inventando as coisas. Mas essa arma é complicadinha. Tem que ficar com o dedo quase que apertando o gatilho, mano. Linha aqui. Deve estar ali. Ó, viu? Eu já mandei o pre-fire. É, rapaz. A arma do pre-fire tá pegando fogo, bicho. Tem o estuprador aqui, então show de bola. Nossa, tinha um cara aqui, mano. Tinha um cara aqui. Já pegamos balinhas. Já pegamos balinhas. Tem um cara lá em cima. O recorre o dela de longe é horrível, mano. É difícil. Nossa, chupou uma balinha. Que lindo. Vamos por aqui que eu vi um cara passando lá. Talvez a gente consiga pegar ele com o estuprador. É, rapaz. Gameplay. LV8. Arminha diferente aí do supply drop que o Reddinho conseguiu. Que que é o Wilson, mano? Que que é o Wilson? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. Rushando sempre. Tem um cara aqui já. Ele é pulo. Já ia puxar o gatilho, mano. Tá ali dentro. Viu o tempo que demorou, mano? Ih, errei o bagulho. Vou entrar assim mesmo. Foi pro saco. Ela é bem rápida, cara. Mata bem rápido. É meio que... O cara atrás. O cara atrás. Compensa e não compensa, né? O cara aqui. Foi pro saco. Acho que tem outro ali. Calma. Não tem. Show de bola. Pô, me assusta se não, amiguinho. Quando me assusta se não, já puxei o gatilho, meu irmão. Aqui é rápido e rasteiro. É meio que compensa, né? O tempo que ela demora. Eita. Cara, só quando eu gravo que eu pego essa parada. Sério, sério. Sério. A pessoa deve ficar pensando assim. Pô, o Redd só grava quando pega esse bagulho. Não, cara. Só vem o Espectro quando eu gravo, mano. Eu vou gravar todas as partidas, velho. Pra vir... Pra vir... Tem cara aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê os inimigos? Ah, o cara fugiu. Tem um cara aqui, ó. A cabecinha. Já pego um pra camuflagem. Já pego um pra camuflagem. Nossa, errei 50 milhões de tiros no cara, mano. O cara aqui não tinha nada a ver com a briga e me matou. Vou soltar esse vantzinho aqui. Então, galera. Tô pensando em trazer vídeos das armas. Sem pegar a camuflagem, entendeu? Já trazer ela com a camuflagem. Foi. Foi. Linda. Foi. Três. Caraca, meu irmão. Que lindo. Viu o recoil dela, cara? Jogou ela pra cima. O cara ali. É o mesmo cara. Já tava na merda. É... Aí eu quero trazer a gameplay já com a camuflagem gold. Já com a camuflagem matéria negra pra vocês, entendeu? Sem ter essa parada de 5 kills sem morrer. Isso aí. É uma... É uma sugestão. Tinha três, mano. Não tinha nem como. É uma sugestão pra diferenciar, entendeu? Porque eu já trouxe tão... Boa, Red. Você joga nice. Porque eu já trago o gameplay pegando camuflagem já há muito tempo, entendeu? E pra diferenciar um pouquinho. Não ficar na rotina, né? Trazer gameplays só com a arma. Deixa eu ver se tem alguém ali. Tem, tem, tem. Nossa. Fui que nem a perereca. Vamos esperar aqui. Vamos esperar. Se tem alguém ali. Não tem. Pega o bagulho aqui. Bora. Hum, boa. Nice. Tá acabando a partida. Você quer acabar pelos kills, mas não vai acabar pelos kills, não. Tem um cara aqui. Nossa, se eu pulo ali, eu morria. Que que é o Wilson? Vamos ver se tem alguém lá no fundo. Cachorro latino. Vai morrer pro estuprador. Deu mole. Tem cara aqui dentro. Não. Foi pro saco geral. Sai da porta, amiguinho. Nove segundos. Será que o Redinho vai fazer o Fire Em Cucan? Amigo. Coloca nos comentários se vocês querem vídeos de armas já com a camuflagem e eu morri. Acabou a partida no final. Nossa, 40 barra 7, mano. Jogando um... Jogamos nice, cara. Que que é o Wilson? Então, em vez de trazer pegando a camuflagem Gold ou Dark Matter, já trazer já com a camuflagem, entendeu? Mas coloca nos comentários aí o que vocês querem. Talvez eu traga de teste aí e vocês dão um feedback. Então é isso, galera. Não esquece do seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho do lado de se inscrever pra receber as notificações de novos vídeos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.